E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos falar aqui sobre uma ferramenta bem bacana e de como você fazer a conversão aí da sua partição que está em MBR para GPT. Pra quem ainda não conhece a diferença, eu vou falar aqui rapidinho. O MBR é um padrão mais antigo aí, ele vem sendo utilizado até o Windows 8.1 mais ou menos e GPT vem se tornando um padrão. O MBR você consegue fazer só até 4 partições primárias no seu disco e dependendo do que você vai fazer, principalmente se você vai usar um disco aí no servidor ou pra algum outro teste que você está fazendo na sua máquina, se você quer trabalhar com N partições o MBR vai te limitar ali a 4 partições, enquanto o GPT vai te permitir criar 128 partições. É mesmo? É? É muito melhor utilizar já o GPT, né? Pra ficar limitado a 4 ali é melhor deixar o 128 e sempre que você precisar criar, adicionar uma partição primária em um único disco você não vai ter nenhuma limitação. Bom, você pode fazer essa conversão de duas maneiras. uma é pelo Disque Part, sim, duas maneiras entre aspas, né? Sempre tem outras. Uma é pelo Disque Part, você vai ter que dar uns comandinhos ali e outra eu vou apresentar pra vocês aqui através da ferramenta MiniTool Partition, WiseArg. É uma ferramenta aí gratuita, gratuita entre aspas. Alguns serviços dela é gratuita, outros você tem que ter a licença. Mas especificamente pra você fazer a conversão de MBR pra GPT você faz isso de forma gratuita, sem ter que pagar nada. Vou deixar o link do software na descrição. Esse não é um vídeo patrocinado. Tô falando desse software totalmente gratuito, de forma gratuita. Não estou recebendo nenhum cascalho, bem que gostaria, mas não estou. Então, vale a pena utilizar. Eu tô recomendando porque eu usei e gostei, então vale a pena. Confira aí, pessoal. Bom, a ferramenta é fácil de ser instalada. Tô deixando o link do site na descrição. Você pode clicar e baixar o modelo NNF, Next, Next, Finish. Sua ferramenta vai estar instalada. Pra fazer a execução, eu vou clicar aqui no MiniTool. Depois de você ter instalado, ó, esse daqui. MiniTool Partition, WiseArg 11. Vou clicar sobre o sim. Falou que tá carregando aqui, vamos aguardar. Na verdade, o meu tá aberto aqui. Por isso ele falou que tá carregando. Bom, aqui você vai abrir ele. Logo de cara, você vai ter aqui todos os seus discos. Aqui, discos, partição. Fica esse negócio aqui meio bagunçado. Você tem que se localizar aí. Se você tiver um pouco de dúvida de quem é quem, você pode abrir o gerenciador de disco do Windows. Você pode vir aqui no computador. Este computador, clica sobre Gerenciar. Vai abrir esta telinha aqui. Você vem aqui em Gerenciamento de Disco. Aqui você vai ter umas informações de todos os discos. De uma forma que talvez você se localize melhor. Ou você pode acessar aqui também este computador. E irá diretamente aqui nesses discos. Nos dispositivos e unidades. Você vai ter o disco local C. Que é onde está instalado o seu sistema operacional. No meu caso aqui eu tenho outros discos. Que eu uso esse de dados. Para salvar todos os arquivos do meu sistema. Uso aqui esse externo. Que é o que eu vou fazer o teste. Para mostrar para vocês. E tem uma outra unidade aí. Que eu estava ficando sem espaço nos dados. Preciso adicionar mais um disco aqui. Enfim. Estou com bastante disco aqui. Com pouco espaço. E aqui se eu abrir o Minitro Partition. Azard. Para me fazer a conversão de MBR para GPT. É muito simples. Por exemplo. Eu tenho um disco 5. Que é o que eu vou fazer teste. Meu HD externo. Eu vou converter ele de GPT. E eu vou voltar ele para MBR. Eu vou dar um downgrade nele aqui. Mas é só para mostrar para vocês como que é simples. Se eu acessar aqui. Por esse computador. Vocês vão conseguir ver que ele tem aqui alguns arquivos. Certo? Nova pasta. São tudo arquivos inúteis. Que eu criei. Só para a gente fazer. Aqui de teste. De exemplo. Tem esses arquivos. Eu vou fazer a conversão aqui. E eles vão continuar lá. Não vou ter nenhuma perca. Certo? Voltando aqui para o Partition. Eu vou aqui clicar sobre o disco 5. Clico sobre converter disco de GPT para MBR. Quando eu clico. Automaticamente abaixo aqui. Ele já aparece essa flagzinha. Ele fala que vai converter o disco 5 para MBR. Converter partição 1. Só tem uma partição aqui. Poderia ter mais partições. Você poderia converter as partições específicas. Eu acredito. Não sei ainda. A gente pode testar. E aqui eu vou clicar somente sobre o aplicar. É somente 3 cliques. Clica sobre o disco. Clica aqui em converter. Clica aqui no aplicar. Na verdade 4. Tem o sim também. Clico sobre o sim. E ele já inicia o processo aqui. E a mágica acontece de forma rápida e simples. Está em MBR. Se eu acessar aqui. Este computador de novo. Vim aqui dados. Os arquivos continuam. E a partição mudou de GPT para MBR. Show de bola. Agora eu vou fazer o processo reverso. Eu vou agora sim sair do MBR. E vou partir para o GPT. Clico sobre ele. Faz a mesma coisa. Adiciono a flagzinha aqui falando o que eu vou fazer. Clico sobre o sim. Aguardo terminar o processo que é muito rápido. Ok. E se a gente acessar lá de novo. Agora no GPT. Ele está aqui ainda com nossos arquivos convertidos de forma simples e fácil. Show de bola. A ferramenta. Essa ferramenta aqui em si. Eu achei muito interessante. Porque ela tem um conjunto aqui de tudo. De funções que você usa para gerenciar o disco em tudo em um. Infelizmente algumas dessas funções. A boa parte delas. A mais interessante. São de forma paga. Você tem que adquirir uma licença aqui. Que não é nem um pouco barato. Eu sinceramente. Tenho outras ferramentas gratuitas aqui. Por mais que seja para uso de teste. Como exemplo. Esse aqui. Esse Micro Reflect. Que foi o que eu usei para clonar o meu HD. Quando eu troquei do HD comum para o SSD. Ele é pago. Uma ferramenta que. Se você quiser fazer coisas mais avançadas. Você precisa comprar uma licença. Mas o básico ali. Por exemplo. O clone do disco. Você consegue fazer de forma totalmente gratuita. O que não acontece aqui. No Minitou Partition. O Arzard. Certo? Mas. Para quem quer algo mais avançado. Uma ferramenta que funciona muito bem. Não vai te deixar na mão. Talvez valha a pena. E adquirir essa licença. E ter todo esse conjunto aí. Em uma única ferramenta. Vim aqui. E fazer um clone do disco. Por exemplo. Pegar aqui o Kingston. Que é o meu sistema principal. Copiar disco. É bem fácil de usar. Está tudo traduzido em português. Tem essa vantagem também. Não é o caso da outra ferramenta. Que está tudo em inglês. Você precisa procurar um pouquinho. E ler com calma ali. Para se achar. Se eu quiser se clonar. Eu ia clicar sobre avançar. Ele fala que todos os dados do HD 5. Seria destruído nesse processo. Eu vou clicar sobre o sim. E clicaria sobre avançar aqui e terminar. Só que ele já pede a licença. Que é algo que nós não temos. Bom pessoal. É isso. Na parte de conversão de GPT. A ferramenta oferece outros recursos aqui. Se você quiser saber um pouco mais sobre esta ferramenta. Sobre como você faz recuperação de dados. Recuperar a partição. Fazer benchmark do seu disco. Enfim. Fazer backup. Deixa aí nos comentários. Dependendo aí de quantidade de like pessoal. Dá um like aí. Para ajudar na produção de conteúdo como esse. Dependendo da quantidade de like. Eu posso até adquirir uma licença aqui. E mostrar um pouco mais para vocês. Como funciona. E falar se realmente vale a pena. Comprar uma licença de um software como esse. Ou se vale a pena utilizar. As versões free. Em nome das versões free que existem aí no mercado. Beleza pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você curtiu. Já dá o like. Não esquece. Dá o like. Você não deu o like ainda. Dá o like. Se inscreve para não perder nenhum vídeo. Ativa todas as notificações também. Valeu pessoal. Um abraço. E até o próximo vídeo.